Música O dinheiro virá se cabe a dia, chubilosa com viva a emoção. A vitória de muita alegria, a tua data da fundação. Hoje te cobrimos de flores e cantamos no gozo sem fim. Parabéns, parabéns e louvores, salve, salve, cidade e jardim. Parabéns, parabéns e louvores, salve, salve, cidade e jardim. Música Piracicaba, cidade querida, teu bom povo amigo e fiel. Encontra sempre guarida no coração de São Miguel. O bandeirante reis cabral. Acabou em busca de ouro, fundando assim o arraial. Transformando neste tesouro. Com louvores e aplausos adentes. A teus filhos e amigos gentis. Parabéns, parabéns e louvores, salve, salve, cidade e jardim. Parabéns, parabéns e louvores.